Oi pessoal, bom dia! E que quarta-feira, hein? Boa pra ficar na cama, curtindo essa chuvinha, esse friozinho. Aliás, para nós, você acertou na previsão do tempo ontem, hein? Pois é, Dani. Bom dia, bom dia a todos. Realmente acertamos na previsão. Hoje veio a chuva como era previsto. E amanhã tem a previsão de ainda mais frio aqui na região. As chuvas devem continuar hoje e amanhã, aqui em Ribeiro e em toda a região. Temperatura cai bastante já durante a madrugada de amanhã. Então, até sexta-feira, até o final de semana, deve se vier bastante aqui, não é? É, a tendência agora é essa. Nós estamos no outono, depois vem o inverno. Então, quer dizer, a tendência... É, o frio vem de todo jeito, que é bom também, né? Ah, eu gosto. Agora seria melhor se eu fiz essa chuvinha dormindo, hein? É verdade. Mas estamos aqui, firmes e fortes. E a pauta do Educadora Meio Dia de hoje vai falar sobre o governo do Mário Botion. Daqui a pouquinho, o Tário tem uma coletiva na prefeitura. O prefeito convocou toda a imprensa e vai fazer um balanço aí desses primeiros meses de governo. Nós estaremos lá ao vivo, vamos trazer as informações. Será que vai ter novidades, Tário? Pois é, esperamos algumas novidades para hoje, já que é o anúncio das primeiras implementações de governo, de acordo com o convite que nós recebemos da Secretaria de Comunicação. Agora não se sabe se ele vai falar sobre as ações que nós já conhecemos, das farmácias, do transporte, do transporte, toda essa polêmica. Então, a gente não sabe se são mais informações, se são esclarecimentos ou se vem alguma novidade por aí. É, mas no Educadora Meio Dia também tem muito serviço público. A gente vai falar sobre o imposto de renda. O prazo está acabando, gente. Você já fez sua declaração? Eu já fiz, Tário, e você? Ainda não fiz, viu, Nani? O prazo é que está já na sexta-feira. Acho que a maioria deixou para a última hora. Inclusive, hoje a gente vai conversar com o Supervisor Regional do Imposto de Renda aqui em Limeira para saber quantas pessoas já declararam, quanto ainda falta aqui na região, quais são os procedimentos para quem deixou para a última hora. É, a gente vai falar também sobre a greve geral na próxima sexta-feira. O serviço público vai parar aqui em Limeira, inclusive o transporte. E a gente vai conversar com os sindicalistas a respeito. Exato, vamos conversar com a Eunice Lopes, que é do Sindicato dos Servidores Públicos e também já a previsão do Sindicato dos Transportes aqui em Limeira, acho que 100% dos trabalhadores do transporte coletivo passam adesão a essa greve. Então, pode ser que na sexta-feira não haja ônibus na cidade, mas a gente vai confirmar também essa informação hoje durante o programa. Lembrando que essa greve envolve questões federais, a reforma da emergência, a reforma política, enfim, é uma resposta da população sobre o que está sendo votado, o que vai ser votado lá em Brasília. Daqui a pouquinho, né, Tara? Tudo isso a gente vai falar. Até lá. Até lá.